Deixa eu ver se Felício me liga hoje. Ô, Felício, cadê você, Felício? Alô? Alô? Que que foi? É da rádio. É da rádio. Tá chorando? É da rádio. É, sou eu, Felício. Tô chorando, pastor, tô chorando. Eu tô vendo o que que aconteceu, Felício. Ô, eu tô chorando, tô triste, porque olha, vou falar uma coisa pro senhor. Que que foi, rapaz? Sem crente não é fácil, não, passou pobre, hein? Não é secreta, não é brincadeira, não. Eu sei das lutas, Felício. É, pastor, mas hoje eu tô ligando, pastor, porque aconteceu uma coisa horrível. Que que foi, Felício? Pelo amor de Deus. E como eu sei que o senhor conta história, pastor, só conta, você tem um programa de conta história, né? Tenho, tenho. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem que me deixou assim, uma coisa horrível. Que que foi, Felício? Eu tava pedindo pro Fabiano, Fabiano, com alguma música triste, Fabiano, porque... Pô, eu já... Foi horrível o que aconteceu comigo ontem. Que que foi, filho? Você me deixou preocupado. Eu cheguei em casa ontem, pastor, vou contar pro senhor, eu cheguei em casa ontem. Ahn. E o meu filhinho, pastor, tava deitado. Teu filhinho tava deitado. Deitado, no sofá. No sofá. Ahn. Com um celular no ouvido. Um celular. Fazendo uma ligação, agarrado no celular, ele agarrou no celular. Abraçado com o celular. Abraçado com o celular. Eu falei, olha aqui, eu falei, meu Deus. Ahn. Que coisa horrível. Que coisa triste. Ele com seu celular. A radioazatoon, cheguei a Grande Rola. Ahn. Cê távi chorando. Calma. Calma. Calma, Felício. Cê tá me deixando triste demais, eu tinha... Eu falei aquilo. Hãn. Eu disse que quando eu rivo eu deixei o olho eu disse, menina. Hãn? Menina! Por que que mas você quer deixar isso, menina? deitado, numa ligação agarrado, com o celular, que colocou, ele foi uma triste, não é triste essa história, uma história triste, não me diga, por favor, você sabe o que ele me disse olhando nos meus olhos da minha cara, pastor? O que que ele disse, Felipe? Olha aí, irmão, eu lembro até hoje, olhou pra mim e falou, papai, é pra não cair a ligação, é pra não cair a ligação. O teu filho, tchau. Tchau, beijo. O teu filho, faltou você dar o nome do teu filho, ele puxou você, Felipe, em tudo, Felipe, segurando o telefone pra não cair a ligação, Felipe, coisa tua.